E aí pessoal, tudo bem? Quem fala é o Rafael 79 E hoje eu estou aqui para continuar a nossa saga épica do Don't Starve Sim galera, eu descobri muitas mães como por exemplo a barra de espaço Se deixar ela meio que apertada, segurando Você pega todos os itens Eu vi que tem os porcos que você dê carne para aquele porco chefão Ele te dá golden nugget Nós podemos fazer a nossa science machine E eu aprendi do botão direito Por exemplo, eu vou equipar essa picareta sem apertar nada Por exemplo, o botão direito Mas só que eu gosto de equipar manualmente Então vamos, nós paramos aqui E eu decidi galera, que eu vou gravar apenas dois dias Sim, vão ser apenas Nossa, a flor não recupera nada de De saúde Bom galera, eu pretendo montar o nosso acampamento Perto da vila dos porcos Para que nós podemos Construir as coisas Tipo, para a gente poder fazer ouro Science machine Porque eu estou cansado de ter que Ficar matando os bichos A base da Machadada Deixa eu equipar o meu Ultramachado Machadônico Será que vai vir carvão? Vamos ver Não, não vem o carvão Vamos quebrar essa árvore Só segurando a barra de espaço Ele já corta a árvore Se ele continuar apertando Ele coleta todos os itens É, em volta Aperto, né As aranhas ali Melhor não mexer com elas Porque Vamos mudar uma investigada aqui E galera Descobri também Que dá para controlar O Wilson, né Pelo WSDA Opa, sementes A gente pode pegar Galera Eu também aprendi A pegar Opa Coelho Sem Ter que pôr isca Sim É muito simples Só que eu nunca tentei Você precisa Botar A trap Seria a armadilha Bem em cima Da toca do coelho Daí quando ele For sair da toca Você já vai ter capturado E bom Esse já vai contar Com o primeiro dia E eu só vou gravar Dois dias Não vou ser louco De atacar essa abelha Porque nós Não temos armadura E nós não fizemos A nossa science machine Vamos pegar grama Que é sempre bom Mas como a gente está De madeira Não estamos muito Daquelas coisas De madeira Mas estamos bem Deixa eu pegar Essa árvore E galera Eu também aprendi Que por exemplo Se nós tivermos Mais ouro Do que o flint Nós podemos fazer Ferramentas de ouro Ou seja Ferramentas Melhores Eu não sei se Tipo a velocidade De cortar a árvore Vai ser diferente Mas pelo menos Acho que vai demorar Acho que vai demorar Para gastar Ou quebrar As nossas ferramentas Então por isso Que eu quero A chave lá Dos porcos Deixa eu ver Deixa eu pegar Sticks Porque Nunca é ruim Pegar um stickzinho Vamos comer aqui Guardar essa cenoura Pronto Já estamos Com a barriga cheia E eu descobri Que para recuperar A vida Nós temos que Pegar Tipo se a nossa fome Estiver cheia A gente vai comendo E vai recuperando A vida E bom Eu queria muito Achar a vila dos porcos E como nós não achamos Eu acho Não Tenho certeza Que a vila dos porcos Seria nesse bioma Mas Não sei Porque eu não sou Nenhum expert Desse jogo Expert E vamos Olha Sementes Vai daqui Passarinho E eu queria Achar os Porcos Porque daí Nós já íamos Achar a nossa Sai em cima A gente Olha Uma cova Estou sem espaço Deixa eu fazer uma Mala Pronto Agora a gente pode Fazer a nossa Que droga Eu não tenho A pá liberada Esqueci deste Pequeno Esqueci disso Que aconteceu Que agora Os itens A pá Não é um item Que vem já Mas nós já Marcamos a Corcova Então nós já Vamos poder Achar Deixa eu pegar Minha flint Porque flint Nunca é ruim Vamos pegar Uns Sticks Porque Sticks Sempre é bom Nunca é ruim E o Don't Starve Cara O Don't Starve Mano Sticks Madeira E grama Objetos Principais Se você não tiver Você se ferrou Porque você não vai Poder fazer Absolutamente Nada Porque Pelo menos Uma fogueira Uma tocha Você vai necessitar Disso Como a gente Está de madeira 20 É 24 Mas não É ruim Dá pra Sobreviver uma noite Vamos comer É Recuperou um pouco Pronto Já estamos Com a fome Chega Nossa Ainda Nossa Ah meu Deus Já E a gente Não tem Pera Olha Acho que Deixa eu ver Se não tem Aranhas Porque Aranhas Nunca são Uma coisa Boa Porque Aranhas Elas te matam E tiram Muita vida Principalmente Quando você Não tem A lança Que É como Se fosse A espada Do minecraft Quando Tiver Ali Mas Vamos Seguir Esses Caminhos Que Por exemplo Se a gente Fizer O nosso Acampamento Aqui Assim Não vai Ter Problema Porque Eu Duvido Muito Que Vai Aparecer Algum Bicho Bom Se isso Aqui Fosse Maior Poderia Aparecer O Tal Bird Aquele Bicho Com aqueles Olhos Né Deixa Eu Pegar A nossa Fogueirinha Né Deixa Eu Pôr Só Duas Madeiras Vamos Ficar Meio Longe Tomara Que Não Pegue Fogo Em Tudo Deixa Eu Assar Essas Cenorhas Porque Comida Sempre É Bom E Pra E Essa Semente Pra Cult Grass Põe Por Que Não Pode Pôr No Mesmo Eloite Isso Aqui Ah Pode Então Vamos Esperar Porque Como Vocês Sabem Então Starve Olha Que Burrando Pior Não Fazer Isso Se não Deixa Eu De repente A gente Começa A pegar Fogo Aí Galera Eu Vi Que Dá Pra Nós Fazer Quando Nós Temos A Science Machine Nós Podemos Fazer O Saco De Dormir Que Ele Dura Por Exemplo A gente Dorme A Noite E Não Precisa Fazer A Fogueira Só Que Em Compensação Ele Dura Uma Vez Só Se não Seria Uma Coisa Muito Apelona Vamos Dar Um Zoom Aqui Olha Depois Desse Dia A gente Já Vai Ter Bigode Assim Tá Bom And Tadinha Demora Nossa Acho Que A gente Já Vai Descobrir Outra Ilha Olha As Aranhas Aqui Bem Longe Pelo Menos Até Nós Não Temos A Nossa Arma Né Isso É Pá Tá 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 Pelo Menos Até Nós Não Temos A Nossa Lança As Aranhas Ou Qualquer Outro Mob Agressivo Vamos Perturbar Né Pedra Tamo Mais ou Menos Porque Até Agora Não Dá Pra Fazer Muita Coisa Né Frente Tá Bom Grama Tá Bom Gravetos Tá Bom Homem Tá Bom Olha Dá Pra Adicionar Isso Ao Fogo Mas Nunca Jogue Isso No Fogo É Bom Que A Gente Pode Replantar Daí Aquele Bicho Doido Lá Não Pega Gente Bom Vamos Ver Que Ilha Que É Essa Se é A Ilha Do Tomara Que Seja Ah Não Ilha Agora Vamos Pegar Bastante Pedra Pra Nós Fazermos A Nossa Fogueira Nossa Velha Primeira Gold Nugget Que Eu Ganhei Em Toda Minha Jogatina De Don't Starve Man Essa Era Eu Nunca Ganhei Gold Nugget Bom Se é Um Bioma Diferente Vamos Ver O Principal Que Você Tem Que Ver Pelo Menos Eu Acho É Se Tem Comida Né Porque Comida Você Pode Achar Uma Tá Vamos Ver Se Nós Achamos Ai Meu Deus Tal Bird Ah Não Ah Vou Embora Dessa Ele Ah Não Tem Tal Bird Poxa Como Que Eu Vou Lutar Contra Um Tal Bird Se Eu Não Tenho Nada Me Desculpe Se Esse Vídeo Vai Ficar Muito Longo Porque Eu Só Andando Mas Ah Tipo Poxa Tem Tal Bird Velho Tal Bird É Um Bicho Meio Ford Principalmente Se Eu For Ter Que Usar Machado Bom Pelo Menos Nós Já Temos Já Dá Para Fazer Nossa Science Machine Mas Nós Não Achamos A Vila Dos Porcos Então A Gente Só Vai Ter Este Oso Vamos Escolher Um Lugar Bom Para Fazer A Science Machine Nossa Velha Primeira Science Machine Que Tá Muito Pouco Essas Pinhas Aqui Que Já Não Também Não É Muita Ah Dá Muito Pouco Essas Coisas Precisava Por Um Negócio Valioso Ali Deixa Eu Ver Esse Pedra Oh Pedra É Bom Até Né Vamos Ver Não Fint Não Fint É Meio Vamos Por Todas Essas Pedras Aqui É Mas Se Eu Gastar Todas As Pedras Eu Não Vou Poder Ó O Saco De Dormir Aqui Que Que Isso Vamos Ver Onde É Que Está A Lança A Trap Picareta Par Não Consigo Ver Qual Que É A Lança Vamos Liberar Par Agora Vamos Fazer Uma Par E Vamos Ver Onde Que Está A Nossa Cor Cor Cova Que A Gente Fez Que A Gente Está Meio Pobre De Item Deixa Pegar Essa Árvore Aqui Porque De Item A Gente Não Tá Muito Bom Não Vamos Vamos Onde É Que Tá Onde Que Tá Tá Aqui Já Tá Tá Tom Tom Que Vem Alguma Coisa Valiosa Vai Cava Vai Luís Cava Luís Ganhamos Um Foguete Tá Bom Isso Serve Exatamente Para Que Ah Eu ouvi falar Também Que se a gente Pegar Isso É Bom Para Botar Lá Na Máquina Porque Diz Que Dá Bastante Coisa Essas Cultivadas Aqui Não Sou Nem Doido De Tentar Atacar Estas Abelhas Vai Aqui Luís Isso Vai Aí Não Por que Que Você Pega A flor Em Wilson Você É Burro Mesmo Né Vamos Sair Daqui Pessoal Que Aqui Já Não Dá Para Plantar Estas Semen Essa Coisa De Blueberry Porque Ah Semente É Bom Porque Nós Não Temos Esterco Que Serve Para Adubar Porque Assim Eu Descobri Que Não 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 Science Machine Science Machine Velho Não Vou Achar Minha Science Machine Se Boa Tô Chegando Não Vou Morrer Né Não Vou Morrer Não Vou Isso Vamos Botar Isso Aqui Nória Dá Bastante Até Hein Nória Dá Bastante Ponto Sim Agora Vamos Por Esse Pra Ver Se Também Dá Bastante Nós Também Dá Bastantinho Até Vamos Pôr Flor Porque Flor É Inútil Também Não É De Se Esperar Que Vai Dar Pouco Deixa Ver O Que Dá Vamos Vamos Plantar Vamos Botar A Nossa Fogueira Vamos Pegar A Nossa Madeirinha E Botar Aqui Então Galera Foi Esse O Vídeo De Don't Star Vamos Botar O Fogueira Pra Ver Quanto Que Dá Nossa Senhora Então Galera Foi Esse O Vídeo E Fiquem E Até A Próxima E Falou